Bom, voltando, a gente está aqui, a gente conhecida no mercado de química analítica já há quase 30 anos, a gente tem uma matriz em São Paulo, a nossa principal, nosso principal escritório, e contamos com filiais no Rio de Janeiro e em Minas Gerais também. Além de todos os nossos representantes espalhados pelo Brasil, a gente consegue cobrir o Brasil inteiro, e a gente tem duas divisões analíticas, uma divisão é a divisão de instrumentos, outra divisão é a divisão de bioprodutos. A parte de instrumentos cuida basicamente dos equipamentos para as engenharias, então equipamentos de química analítica em geral, CP, absorção atômica, cromatografia, assim como os microscópios, esses MEV, AFM, hiperfilômetro, microscópios óticos, que essa é a nossa linha de microscopia. Então a gente trabalha com microscópios óticos da MOTIC, então microscópios metalográficos, microscópios de luz polarizada, microscópios para a área de biologia também, que é da parte de biologia. Nós também trabalhamos com a divisão de bioprodutos. Bom, os MEVs de bancada da Termo, os AFMs da Parque, e hoje o tema é perfilômetro ótico, que é da Sensofar. E também temos todos os consumíveis para a microscopia da TED-Pela. Nós somos representantes exclusivos da TED-Pela também. Bom, a Sensofar, ela é baseada na Espanha, o principal headquarter é na Espanha. Ela foi fundada na Espanha, mas ela tem também outros filiais, outros headquarter espalhados no mundo, então nos Estados Unidos, na Alemanha e na Ásia. E aqui no Brasil, então aqui é mais ou menos a divisão aí da Sensofar, como é que ela está espalhada aí ao redor do mundo. E aqui no Brasil, nós analíticas somos os representantes exclusivos dessa empresa espanhola. E antes da gente começar, como sempre, eu gosto de fazer perguntas para vocês para poder entender qual que é a afinidade de vocês com a técnica que a gente está falando. Então, vocês devem ter aí no painel de vocês, abriu aí, se você já conhece perfilometria, ou também por outro nome, eu falo perfilometria porque a gente tem três tecnologias em um único equipamento, mas muita gente conhece a confocal 3D, que é uma das perfilometrias, uma das tecnologias da Sensofar. Então, às vezes, você escuta falar de confocal 3D, uma medida confocal, e o perfilometria são nomenclaturas diferentes, mas é uma tecnologia de perfilômetro também. Então, essa pesquisa ajuda também a gente a entender qual é o público para dar um fluxo mais adequado para o webinar. Vamos lá, tem gente que não votou ainda. Perfeito, vou finalizar aqui a nossa votação. Então, bastante gente até conhece perfilometria, que legal. Vou fechar e voltar para a apresentação. Obrigado quem respondeu. Bom, mas a perfilometria, ela tem... A metrologia de superfície, na verdade, ela tem duas finalidades. Ela pode ser usada para medir uma forma ou para medir uma textura. Qual que é a diferença? A forma é você tirar... Você, por exemplo, nesse parafuso aqui, você tira uma fotografia dessa superfície e você consegue ver nessa imagem aqui, qual que é a forma que está, o contorno dessa superfície. Então, você consegue obter uma imagem da forma dessa superfície, que é esse perfil aqui de baixo. Acho que vocês não estão vendo o meu cursor, né? Então, que é esse perfil aqui de baixo. A textura, na verdade, é um pedaço desse perfil. Então, se a gente pegar uma região, aqui, por exemplo, você tem uma informação sobre a rugosidade, sobre a textura desse material. Então, você consegue obter com o perfilômetro esses dois tipos de informação iniciais. Mas, que equipamentos conseguem fazer essa medida de perfil ou essa medida de forma ou de textura? Nós podemos medir a textura com o perfilômetro de contato ou com o microscópio de força atômica, o AFM. Só que são medidas de contato. Então, tem uma sonda que varre a superfície da amostra. O perfilômetro óptico, que são essas tecnologias que vocês estão vendo. Interferometria, confocal, variação de foco, fringe projection. São medidas óticas. Medidas sem contato. Então, na verdade, a gente trabalha com uma fonte de luz. Que incide sobre a amostra. Então, é uma medida sem contato. Que pode adquirir aí medida de forma ou de textura de uma determinada amostra. A Sensofar, ela tem várias tecnologias no equipamento. Então, você tem... Na verdade, ela tem uma tecnologia que é patenteada. Que é uma tecnologia que trabalha com micro display. E ela... Isso foi a inovação da Sensofar, que permitiu ela chegar nos níveis que ela está hoje. Porque ela possui um equipamento que tem essas três tecnologias em um único equipamento. Não são equipamentos diferentes. São um equipamento só com as três tecnologias aqui, principais. Com focal, variação de foco e interferometria. Que é o que a gente vai falar hoje. Mas, além dessas... Nessas três principais. Existe também... A Sensofar também possui algumas medidas de espessura. Então, para filmes finos. Com a parte de reflectometria. Também no perfilômetro. No mesmo equipamento. E espessura de filme. Num filme mais espesso. Todas essas tecnologias, elas podem ser enquadradas em um único equipamento. E, recentemente, ela lançou uma outra tecnologia que chama Fringe Projection. Que é um outro equipamento que eu vou apresentar mais para frente. E a gente pode falar dele também em um outro webinar. Antes... Bom... Aqui é o portfólio da Sensofar. Então, nós temos o S-Wide. Que é o novo equipamento de Fringe Projection. A ideia aqui é obter imagens de amostras... Para trabalhar com amostras grandes. Com grandes dimensões. O S-NEOX, que é o principal equipamento. Nosso equipamento que possui confocal, interferometria, variação de foco, reflectometria. O S-NEOX 5X, que é a base do S-NEOX. Só que ele possui uma... Como se fosse um porta-amostras giratório. Depois eu vou mostrar para que serve esse porta-amostras. Para que a gente utiliza o S-NEOX 5X. O S-LINX, que é o modelo que possui as três tecnologias também. Mas é um modelo mais básico. Então, ele tem algumas características. Por exemplo, a mesa aqui, ela é manual. Essa mesa do S-NEOX, desses outros, é uma mesa onde você coloca a amostra. É uma mesa que é automática, automatizada. E o S-ONICS, que é um equipamento que tem a parte de interferometria só. Uma aplicação específica. Bom, então, como vocês viram aqui, dá para ter uma noção mais ou menos que um perfilômetro, ele tem... Parece um microscópio ótico, né? Ele trabalha com lentes óticas mesmo. Então, se você olhar aqui, são lentes. São um revólver com várias lentes objetivas. Antes de falar sobre as tecnologias de imagem, só, mais uma vez, um recado. A parte de perguntas a gente vai deixar para o final, tá? Para otimizar aí o nosso tempo e conseguir dar atenção para as perguntas no momento final da apresentação. Então, se eu não respondi alguma pergunta que está no chat aqui, me desculpem. Mas no final a gente faz essa... As respostas às perguntas. Então, hoje a gente vai falar de confocar o interferometria e avaliação de foco. Que são as três principais tecnologias, tá? Então, primeiro falando da parte de variação de foco. Bom, a variação de foco, ela trabalha utilizando... Lentes objetivas com profundidade de foco. Então, o principal objetivo aqui é medir ali a profundidade de foco. Então, nas imagens de campo claro, apenas um certo intervalo Z de altura da amostra está em foco. E esse valor muda dependendo da abertura numérica da objetiva. Então, o que isso quer dizer? Então, imagina aqui do lado você tem a lente objetiva, tá? E aqui a superfície da amostra. Essa região aqui é a região que está em foco. Quando a lente, ela movimenta em Z, então... A perfilometria... Todas essas tecnologias são tecnologias de medidas em três dimensões. Então, a imagem que a gente vai obter é uma imagem em 3D. Então, você tem ali a mesa... Deixa eu voltar aqui na... Você tem uma mesa XY. Então, você vai posicionar a amostra em cima dessa mesa, que vai fazer o movimento XY da amostra. Você vai posicionar a amostra em uma determinada região. E esse cabeçote aqui, que contém a lente, ele vai movimentar na direção Z, em altura. Então, essa lente, ela se movimenta. Então, você tem uma fonte de luz que passa pela lente objetiva e atinge a amostra. E a lente vai movimentar em uma determinada altura. E toda a região da amostra que estiver focada, ela vai ser... salva várias imagens de acordo com o foco e vai montar uma imagem final. A ideia aqui... A profundidade de foco, ela varia de acordo com a abertura numérica. Então, se vocês observarem aqui, cada lente tem uma determinada ampliação. Então, você pode obter uma imagem de 5 vezes ou uma imagem de 150 vezes. Aliás, trabalhar com uma lente objetiva de 150 vezes, dependendo da sua aplicação, da sua amostra. E a abertura numérica, ela vai aumentar de acordo com a ampliação também. E quanto maior a abertura numérica, menor é a profundidade de foco. Bom, como é que vai funcionar a variação de foco aqui? Então, você tem aqui uma imagem do perfilômetro, uma imagem da câmera ótica. Aqui, nessa posição Z, a amostra está em foco. Aliás, boa parte da amostra está em foco. E aí, à medida que os eixos Z vão se movimentando, algumas partes vão ficando fora de foco. Então, se a amostra tem diferentes alturas, você, até no microscópio óptico, quando você observa uma imagem no microscópio óptico, você vê que você consegue focar algumas partes e outras partes você não consegue focar, porque a amostra tem alturas diferentes. Então, o que a variação de foco vai fazer são várias imagens em diferentes alturas para focar todos os planos e montar uma imagem só, toda focada. Então, no final, o movimento do Z da lente é correlacionado com todas as diferentes alturas da amostra. Então, para dar um exemplo para vocês como funciona, então, aqui um parafuso, ó, está no eixo da amostra, a lente objetiva do perfilômetro. Então, na primeira posição você tem aí, imagina que o parafuso tem várias ranhuras ali, né? Então, você está posicionando a imagem na ponta daquela ranhura, que faz ali, você gira o parafuso, né? Então, primeiro você está focando em uma determinada posição Z, e aí ele movimenta na outra posição, outra área vai ficar focada, e depois ele movimenta, então, ele vai fazer esse movimento, você consegue focar diferentes alturas, e no final você obtém uma imagem em três dimensões. Outro exemplo aqui, esse daqui é um exemplo, é um cartucho, tá? De um projétil, de arma de fogo. Nessa região do cartucho aqui, isso aqui é uma imagem de perfilometria ótica, tá? É uma imagem colorida, tá? Os equipamentos de CineSofar, eles geram imagem da coloração real também, em 3D. Então, essa daqui é a imagem da coloração real, e a gente vai ampliar nessa região aqui do meio, tá? A gente fez uma imagem ampliada. Então, vocês verem a coloração real utilizando a variação de fogo. Então, vocês conseguem ver que tem umas regiões que estão focadas e outras não. Quando a gente faz a medida, então, ele vai movimentando o Z, olha só, então, a parte mais alta, a parte intermediária, e mais no fundo. Para depois conseguir uma imagem toda focada. Então, como que o equipamento identifica isso? O equipamento da CineSofar, ele tem o micro display, e a luz, ela chega no micro display quando ela está, a região está focada, o micro display, ou seja, 100% da luz consegue chegar no micro display, você tem essa imagem no micro display. Então, ele identifica que ali está focado. quando ela está um pouco borrada, fica mais ou menos assim o micro display. Então, por, pela, esses tons de cinza e de claro, a parte mais escura, a outra bem, um brilho forte, faz com que o micro display consiga identificar onde está focado e onde não está focado. e no final, a gente obtém essa imagem. Então, a imagem totalmente focada, tanto o plano mais baixo quanto o plano mais alto. Além dessa imagem colorida, dessa imagem colorida, a gente obtém também uma imagem de mapeamento de cores. Então, o vermelho é o mais alto e o azul é o mais escuro. Gravem essa fotografia aí, que a gente vai trabalhar, a gente vai comparar as três tecnologias mais para frente com essa imagem. Então, essa é a variação de foco. Vou mostrar aqui só um vídeo de como funciona para você ficar um pouco mais claro de como o equipamento trabalha. Então, olha só, aqui em cima, aqui em cima nós temos as três tecnologias. Então, você tem confocal, interferometria e variação de foco. Esse é o software do equipamento. Ele está trabalhando aqui com a variação de foco. Então, você vê que ele está movimentando em z. vocês conseguem observar que ele movimentou ali como se focou em vários planos e depois gerou a imagem do mapeamento de cores. Mapeamento de altura, né? E aí você pode traçar um perfil, analisar ali a rugosidade do material, analisar a altura, a mídia altura, ângulos, inclinações e muitas outras coisas. Só vou passar o vídeo de novo para quem não viu ele movimentando aí. Certo. Só que a variação de foco, ela tem algumas limitações. Uma das limitações da variação de foco é que não tem muita resolução lateral. Então, você consegue medir com a variação de foco uma altura de até quase 90 graus. Então, se você tem uma amostra bem inclinada a quase 90 graus, com a variação de foco você consegue pegar bastante essas inclinações. Mas a resolução lateral acaba ficando um pouco prejudicada. E aí que entra o confocal. A tecnologia confocal ela tem uma uma resolução lateral muito melhor. Então, como é que funciona o confocal? Então, aqui é uma imagem convencional do lado esquerdo. Vocês conseguem ver que alguma parte, alguma região está focada, mas outras partes estão desfocadas. Nós conseguimos entender que ali pode ser uma região mais alta ou mais baixa. Mas mesmo assim elas ficam borradas, né? quando o confocal trabalha com também com o contraste. Só nesse caso, o que a gente está observando nessa imagem aqui, toda a região que está clara, essa parte mais brilhosa, mais branca mesmo, ela é uma região que está focada, que ela está em foco. tá? Então, o confocal, ele tem essa característica de, ele vai adquirir as imagens de acordo com esse brilho, tudo que for mais claro vai estar em foco, tá? E o que está em escuro ou está mais alto do que o plano focado ou mais baixo do que o plano focado. Então, dentro do perfilômetro da Sensofar, a gente tem esse esquema aqui. Então, nós temos uma fonte de luz, tá? Que no nosso caso são três LEDs, então, aliás, são quatro LEDs, no caso do S-Neocas, ele trabalha com a luz, o LED vermelho, verde, azul e branco, por isso que a gente obtém uma imagem colorida em 3D no final, que a gente trabalha com essas três cores básicas, né? E uma câmera, uma câmera, uma câmera ótica, né? Pra gente obter uma imagem inicial. E o micro display aqui atrás. Então, é... Essa imagem é a imagem que o micro display vê de acordo com o plano, né? Então, imaginamos que aqui a gente tem a amostra em zero micrômetros em uma determinada altura, nesse plano ela está focada. Então, o micro display vai receber 100% de luz ali, que chega na amostra, então a luz vai chegar na amostra e vai voltar para o micro display. Quando a luz volta 100%, vamos dizer assim, para o micro display, ou seja, com uma intensidade alta, ele identifica que ele está focado. E à medida que você vai movimentando a altura em Z, você tem regiões mais escuras ou cinzas, né? que são as partes que não estão focadas. Por que que isso acontece? Desculpa. Bom, então a gente tem esse esquema, vai ilustrar melhor aqui o que acontece ali dentro. Você tem uma fonte de luz, essa fonte de luz ela sai e passa por um pinhole ou uma, como se fosse um orifício aqui, que vai direcionar aqui para uma lente objetiva. Vai atravessar então essa objetiva e vai chegar num divisor, tá? Divisor de luz. Esse divisor ele vai jogar ou um prisma, né? Ele vai jogar então essa luz para a amostra. Então quando uma amostra ela está focada, então por exemplo, essas regiões mais claras que vocês estão vendo, essa região mais clara ela está focada. Então a luz chega na amostra e retorna depois até o fotodetector. Com essas regiões que estão focadas, a luz ela consegue passar 100% pelo pinhole que está antes do fotodetector. e o fotodetector recebe um sinal uma energia uma energia boa, né? 100% da energia que sai aqui da fonte chega ali no fotodetector. Então isso numa região focada. Ou seja, a intensidade do laser aqui, de acordo com a altura, quando está em foco a intensidade de alta. Então essa intensidade alta é a intensidade que o detector recebe quando a amostra está em foco. Então quando a gente movimenta agora o cabeçote, a lente objetiva, a gente está mudando ali a região de foco. Então as regiões que não estão focadas, elas vão ficar focadas e aquelas que estavam focadas antes vão ficar desfocadas. E o que acontece? Agora então, na região que está fora do plano, a luz vai chegar na amostra e quando passar pela lente objetiva, vai haver uma perda de sinal. Então o detector não vai captar 100% da energia. Então vai ter uma determinada perda. Então é através dessas intensidades de luz que o confocal, o microscópio confocal, ou a tecnologia confocal, consegue identificar as diferentes alturas da amostra e gerar a imagem em três dimensões. Então vocês veem aí tudo que está aquela mesma amostra. Então a região mais clara é onde está focado, então o detector recebe 100% do brilho dessas regiões focadas e à medida que a gente movimenta o Z outras regiões vão ficando focadas por conta das diferentes alturas da amostra. E também no final a gente tem uma imagem colorida obtida pela câmera ótica e também uma imagem de mapeamento de cores. só para exemplificar de novo a precisão do sinal de acordo com a altura que a gente vai movimentando o Z isso daqui você vê a imagem do micro display na altura mais baixa que não está focado você vai aproximando do foco vai chegando mais intensidade de sinal no micro display até uma certa nível de precisão quando ela está focada e depois que você vai distanciando do micro display distanciando da amostra a mesma coisa vai acontecendo a intensidade de sinal vai diminuindo é isso que eu tinha mostrado anteriormente naquela imagem bom eu falei do número de abertura de uma lente objetiva a precisão em Z vai depender do número de abertura então quanto maior o número de abertura de uma lente objetiva melhor é a precisão em Z que você consegue ter ali no confocal então se você tem um número de abertura muito alto olha só a intensidade do sinal pode ser daqui até aqui não é tão preciso ali agora quando você tem um número de abertura maior você tem uma precisão em Z mais pontual então o número de abertura maior é a lente objetiva maior claro você está ampliando mais também então tudo vai depender do quanto você precisa ampliar de quais são as estruturas que você tem na sua amostra mais uma vez o vídeo do software então olha só aqui agora a gente está trabalhando com confocal esse azulzinho o símbolo do confocal observem aí como que ele trabalha essa parte de intensidade do brilho olha como que está essa parte mais clara é tudo que está focado e à medida que a gente movimenta em Z ele vai adquirindo várias imagens que estão em foco para montar no final o nosso mapeamento 3D então o confocal é uma tecnologia mais precisa do que a variação de foco no caso de resolução lateral mas ele não consegue obter a inclinação tão grande tão grandes quanto inclinações tão grandes quanto a variação de foco então amostras com muita inclinação quase 90 graus tipo parafuso no confocal às vezes ocorre a perda de sinal perfeito e a interferometria a interferometria ela já vai trabalhar com projeções de ondas ou projeções de franjas sobre a amostra o que é isso na lente deixa eu pegar aqui o meu na lente objetiva na verdade na interferometria existem dois tipos de lente objetiva ela pode ser se for de 10 a 100 vezes esse tipo de lente objetiva e as lentes objetivas menores são esses tipos esse esquema aqui de lente de luz o que acontece mas o princípio de funcionamento é o mesmo o que acontece aqui na parte da interferometria você tem dentro da lente objetiva um espelho essa parte mais em azul aqui um espelho de referência que tem normalmente uma rugosidade é uma rugosidade conhecida que é muito plano então é um espelho de referência com uma rugosidade conhecida e a luz quando ela sai da fonte dos mesmos LEDs lá do confocal quando a luz sai daquela fonte ela se divide então metade vai para a amostra e a outra metade vai para o espelho de referência e depois elas voltam para o detector quando elas retornam para o detector tanto a que sai do espelho quanto que sai da amostra elas se interferem e essa interferência ela pode ser construtiva ou destrutiva a interferência construtiva então quando elas percorrem ali caminhos semelhantes então elas vão se multiplicar as duas ondas e a destrutiva elas vão se anular então o que isso significa essa é uma imagem do confocal do interferômetro obtendo ali a imagem fazendo uma imagem sobre uma amostra então a gente vê umas ondas aqui quando ela é destrutiva ela é construtiva a gente vê essa parte mais clara essa onda mais clara então é um pico ali melhor e a destrutiva é o mais escuro essa diferença entre claro e escuro das ondas elas vão ali pode ir de mais claro até diferentes tons de cinza até chegar ali no mais escuro e são esses diferentes tons que vão dar também a altura da amostra então olha só ele percorrendo a amostra aqui do mais da parte mais alta então você vê as ondas andando ali sobre a amostra para obter uma imagem 3D no final então esse mais uma vez o software agora a gente trabalhando com a parte de interferometria que é o roxo aqui e aí no software a gente consegue traçar um perfil calcular a rugosidade do material alguma outra dimensão que a gente que seja necessário então para vocês não sei se vocês observaram as ondas aí essas franjas olha só elas ficam indiferentes de acordo com a com o foco também da altura da amostra então nessa região nessa parte daqui da imagem a gente vê as franjas caminhando são três imagens também aqui daquela primeira amostra a gente na parte mais alta ela está a primeira ela parte dessa parte mais alta a gente consegue observar as franjas aqui em cima da imagem depois ela está nessa altura aqui nesse nível de altura olha só e depois ela vai para essa parte mais baixa então à medida que ela vai caminhando vai movimentando o Z também ela vai caminhando de acordo com as interferências das ondas das franjas e aí a gente obtém também uma imagem mapeamento de altura e a imagem que aí nesse caso não é colorida do interferômetro e aí a gente tem uma comparação dos três das três tecnologias aqui o que a gente observa que se a gente olhar no confocal tudo nessa parte mais escura da borda aqui na verdade da amostra aqui também no interferômetro são regiões de perda de sinal então você observa que a variação de foco ela tem muito menos perda de sinal na borda porque ela consegue obter imagem essa parte inclinada da amostra é um sinal que a variação de foco consegue captar melhor só que a parte de textura olha só a informação de textura aqui do confocal e do interferômetro da interferometria são informações mais precisas então a gente tem as três tecnologias em um equipamento com o objetivo de ser mais versátil possível você conseguir trabalhar desde amostras bem planas com quase zero de rugosidade um espelho por exemplo a amostras com altas rugosidades ou com altos ângulos de inclinação então nessa tabela mostra é é uma orientação do que você pode trabalhar então amostras mais rugosas você pode trabalhar tanto com a variação de foco com o confocal mas não muito bem com interferometria porque como vocês viram ali ele perde um pouco de sinal ali quando a parte está mais rugosa quando fica com ângulos muito altos as planas a gente trabalha melhor com interferometria então com a parte quase com pouca rugosidade a gente trabalha mais com interferometria ou com focal já a variação de foco como ela ela trabalha com ângulos maiores né então se não tem quase nada de rugosidade ou de altura ele não vai não vai conseguir focar muito bem é aqui escala nanoscala e ângulos altos ângulos né de inclinação então você tem a variação de foco consegue obter melhor esses sinais de ângulos né de amostras muito inclinadas quase 90 graus na verdade a gente consegue 86 graus até 86 graus com variação de foco e o com focal mas para interferometria quando amostras são muito inclinadas a interferometria é direcionada para para imagens muito a amostra para de filmes a gente trabalha com interferometria aqui é uma comparação aí da resolução lateral e vertical das tecnologias então a interferometria ela tem uma resolução lateral aliás ela tem uma resolução lateral melhor dentre essas tecnologias tá aí a variação de foco ela fica um pouco atrás aí mas a questão da variação de foco é a altura a inclinação da amostra bom dito isso tem mais uma questão para vocês aí vamos ver se vocês entendem qual das três tecnologias é mais adequada para amostras com inclinações de quase 90 graus e qual delas é mais indicada para amostras muito planas quase sem rugosidade bom o bom o bom o o o o Obrigado. Lembrando, pessoal, no final eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Depois da parte de perguntas, eu vou jogar lá no painel de eventos também os slides desse webinar. Então, quem ficar até o final aí, a gente vai conseguir baixar ali no painel de eventos a apresentação, se for do interesse de vocês. Então, vamos lá, falta mais um pouquinho, quem não votou ainda? Então, só duas perguntas. Bom, vou encerrar a votação. Então, primeira pergunta, a resposta é a variação de foco, que consegue inclinações maiores, mais indicada para amostras com grandes inclinações, com uma fenda do parafuso, por exemplo. E para rugosidades quase nulas, quase sem rugosidade, amostras muito planas, a interferometria. Bom, trouxe alguns exemplos de aplicações aqui para deixar um pouco mais claro aqui o que a gente pode fazer com essa tecnologia. Então, a gente tem diversas aplicações, diversas áreas da ciência e a diferença, não sei se vocês conseguiram notar, por exemplo, quem trabalha com a EFM, a diferença do EFM, você pode medir rugosidade no perfilômetro, aliás, o perfilômetro é uma medida 3D, assim como o EFM, você consegue a medida de rugosidade com parâmetros adequados para normas, como a ISO 25178, que é a parte de rugosidade, de análise de rugosidade. A diferença básica dessa medida de rugosidade do EFM per filômetro é que o EFM você mede amostras muito pequenas, dimensões muito pequenas e alturas muito pequenas também. Então, o perfilômetro você consegue trabalhar com amostras muito grandes, com inclinações grandes, com altas rugosidades e com dimensões grandes também. Você consegue fazer medidas de milímetros, em vez de trabalhar só apenas em micrômetro. Então, consegue ser um pouco mais significativo para amostra se você fizer mais. Isso depende da amostra, depende do que você quer obter também. Então, são tecnologias de microscopias que são complementares umas às outras. Além de rugosidade, a gente consegue medir alturas, níveis de alturas. Então, aqui, por exemplo, a gente está medindo quase 800 microns de altura. E isso no EFM, por exemplo, é uma medida muito alta. O cantilever, a ponta do cantilever, quem viu o webinar de EFM, a ponta do EFM não consegue chegar a tanto nível de altura. Mas no perfilômetro você consegue. Então, dependendo do que você vai obter, você vai para uma ou para outra tecnologia. Então, aqui a gente consegue, olha a altura dessas amostras, níveis de altura, de degraus ali bem grandes. Com o perfilômetro, a gente consegue fazer medidas de filmes. Então, você imagina aqui uma película do celular, por exemplo. O celular e você coloca aquela película, a película transparente. Você consegue fazer a medida daquela película igual vocês estão vendo nessa imagem aqui. Então, você medir a superfície da película e a parte de baixo do celular. Então, em um filme mais espesso, você consegue ter esse tipo de imagem. Ou um filme fino, você trabalhando com a parte de reflectância, que eu não falei hoje, mas a gente pode discutir nos próximos webinars. A gente consegue, com uma amostra de referência, medir o tamanho do filme fino. Então, através dessa tecnologia de reflectância, para quem trabalha com filmes finos aí. A parte de texturização. Então, por exemplo, no setor automotivo, você tem ali no painel do carro. Ou seja, não só no painel do carro, mas para outras aplicações, para outras coisas que a gente tem no nosso dia a dia, outros objetos, os objetos têm uma textura. E o painel do carro, por exemplo, dá uma olhada na buzina aqui. Você tem ali um símbolo da buzina e você tem uma textura ali também. Você consegue medir essa textura e trabalhar ela em uma impressão 3D, por exemplo. Então, você pegar essa textura, fazer uma medida no perfilômetro, pegar essa medida, jogar em uma impressora 3D e ela reproduzir a mesma medida. Então, ela fazer, trabalhar junto com uma impressora 3D para fazer essa texturização, esse trabalho de texturização. Ou um brasão, por exemplo. Fazer uma medida no brasão de uma moeda. Reproduzir, por exemplo, uma textura de jacaré, uma textura de pele de cobra. Reproduzir essa textura em um material de couro. Então, você pega com perfilômetro essa textura, com a impressão 3D ou com alguma outra tecnologia, você imprime essa mesma textura em um outro material. Bolsa, cinto e outros materiais. Bom, a parte de tribologia, que é uma ciência, é a ciência que estuda o desgaste. Então, a tribologia, você, é o estudo do desgaste, seja para melhorar um nível de desgaste, lubrificação. Tribologia é muito mais do que isso, né? Na verdade, tudo que a gente está envolvido hoje, se você parar para pensar, tem atrito. Então, a roda aqui do pneu, do carro que você está dirigindo, tem um atrito ali com o solo. Uma máquina que está fazendo uma perfuração. Essa máquina, os mecanismos dela sofrem um desgaste. Todo esse estudo de desgaste, ou como melhorar uma lubrificação de um determinado motor, de uma máquina, pode envolver o estudo de tribologia. Eu falei simplificamente do que é a tribologia, mas é muito mais do que isso. Mas a ideia é mostrar para vocês que é o nível, o que a gente pode obter nesse estudo de tribologia com o perfilômetro, né? Então, por exemplo, você consegue pegar um pedaço, essa parte de perfuração que eu falei, uma peça de perfuração de um poço de petróleo, sei lá. Essa peça, ela está sofrendo, ou de uma perfuração de um solo, né? Essa peça, ela sofre um desgaste. Então, você consegue medir essa peça antes e depois e subtrair as duas imagens para obter o que a gente chama de volume de desgaste, para entender como que ela está sendo desgastada e como melhorar isso, para ter uma durabilidade melhor da peça e outros estudos aí em cima disso. Parte de corrosão. Então, entender como é que está, como que se deu ali a superfície de corrosão, qual o nível que está a corrosão, né? Então, os pits, a gente consegue ver os buracos aqui. Outra parte de corrosão aqui que eu peguei de um artigo, que foi utilizado o perfilômetro da Sensofar. Então, a peça de alumínio aqui, feita em imagens em diferentes pontos, né? A gente consegue ver ali os pontos de corrosão. Então, são medidas de até, olha só, 240 por 200 micrômetros. Um AFM não consegue medir esse tamanho todo, né? Você consegue medir no AFM até 100 microns. E a altura também, apesar que essa altura está pequena, né? Tem 11 microns, ainda dá para fazer com o AFM. Mas a dimensão em XY é muito grande, né? Aplicação interessante também para arqueologia e paleontologia. Então, esse daqui é uma imagem de meve. E esse daqui é uma imagem de um fóssil, né? Que foi feita a imagem em um desses, dessas partes mais escuras aqui, são os fósseis, né? A marca do fóssil. Então, quem trabalha com arqueologia e paleontologia, estuda a micro, tem um estudo de micropaleontologia, né? De fósseis de milhões e milhões de anos atrás, muito pequenos também. De insetos ou outros tipos de fósseis. De fósseis, ossos, rochas, pedras, solo. Então, isso daqui foi feita uma imagem de meve em uma dessas regiões aqui. Então, a gente vê ali um determinado padrão ali, uma característica. Só que, com o perfilômetro, você tem a informação 3D. Você tem, é muito mais preciso ali a altura, né? Você consegue medir níveis, diferentes riscos, né? E traços de um determinado fóssil. Conseguir com isso estudar a parte de paleontologia. Outro exemplo aqui, paleontologia. Essa é uma imagem obtida com o nosso novo equipamento, né? O lançamento desse ano. Que é o S-Wide. Esse que vocês estão vendo do lado direito. Ele tem uma estrutura um pouquinho diferente dos outros, né? Ele só tem uma lente, tá? E é para medidas grandes, de grandes dimensões. Olha só o tamanho. 118 por 98 milímetros. Ele fez uma imagem dessa com 1 minuto e 45 segundos. Então, são imagens, são para esse equipamento, são para amostras muito grandes. Você... A gente vai falar mais especificamente dele no próximo momento, né? No nosso próximo webinar. Mas você consegue fazer... Pegar um tablet e fazer uma imagem de um tablet inteiro. Em poucos segundos. Porque ele foi desenvolvido para medidas bem grandes. Para amostras grandes. Aplicação para a área forense. Aqui é uma medida... Você tem... A gente tem uma aplicação e um software para isso. Para fazer a medida das ranhuras de um projétil. Então... Deixa eu ver aqui. Então, quando o projétil sai de um revólver, cada revólver deixa no projétil uma impressão digital. Então, que são essas ranhuras aqui. Ela... Ela... O projétil sai girando, né? Do revólver. E deixa... O revólver deixa essas ranhuras no projétil. Quem trabalha com balística forense estuda isso. Estuda... Consegue comparar... As ranhuras de um projétil. De um determinado revólver. E com um outro. Então, você consegue... Pegar um revólver que foi encontrado na cena de um crime. E comparar com um projétil que foi encontrado no corpo da pessoa que... Ou foi encontrado na parede. Foi encontrado um projétil. Você consegue comparar essas ranhuras e identificar 100% de onde veio esse projétil. De qual revólver. Então, você consegue fazer isso com o nosso perfilômetro. De forma de... Como um comparador balístico. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. Você colocar um projétil que foi encontrado numa cena do crime. Com um projétil que você atirou, disparou. Para poder comparar se eles funcionam. Se eles são do mesmo revólver. Então, coloca um do lado do outro. E você consegue identificar ali visualmente. Um comparador balístico manual. Visual. As essas ranhuras. Se as ranhuras dão match. Se as essas ranhuras batem. Tá. Então, funciona mais ou menos assim. Então, a gente obtém a informação com o perfilômetro. E com esse software, você vai juntando as ranhuras para identificar se elas são do mesmo revólver. Então, esse funciona como comparador balístico. Mas existe um outro software também. Que ele vai fazer uma comparação dessas raias. Porque normalmente são seis raias. Ele vai fazer uma comparação dessas raias com um cálculo matemático por trás. Então, é muito mais preciso. Do que a gente fazer isso visualmente. Então, como é que isso vai acontecer? Sim. Então, ele leva cerca de 15 minutos aí para a gente extrair todas as raias. Então, a gente extrai as seis raias. Informações das seis raias. E o software vai fazer depois o cálculo automático para você. Então, esse daqui é a imagem do perfilômetro de uma raia. Primeira coisa que ele vai fazer. Depois, a gente vai jogar no software. E o software vai fazer isso de forma automatizada. É cortar esses ombros aqui. Essa parte que não interessa. A parte mais central aqui que interessa mais. Cortar esses ombros das seis raias. E ativar um filtro para extrair basicamente mais ou menos a rugosidade ali. As linhas de impressões. E vai cortar um determinado perfil aqui. Dessa raia. Então, cada raia vai ter essa impressão aqui. Então, são seis. E quando você... Você vai fazer isso para dois projéteis. O padrão e o encontrado na cena do crime. E você vai ter aí... O software vai jogar numa matriz. As informações aí... São parâmetros matemáticos. Eu não sei dizer agora para vocês como é que ele faz esse cálculo. Mas é um cálculo que basicamente ele vai fazer para cada raia. Vai ter um valor. Esse valor vai ser jogado na matriz para comparar as duas raias. Jogando esses parâmetros na matriz. O parâmetro que bater acima... O parâmetro é esse daqui. Tudo que for acima de 0.5 Quer dizer que elas dão match. E normalmente só vai dar match em uma das raias. Então, se você observar aqui... O L1 bateu com L2. Então, tudo que deu acima de 0.5 Deu match, né? Quer dizer que você consegue comparar ali a raia 1 de um projétil com a raia L5 do outro. Então, elas correspondem às mesmas ranhuras. A mesma impressão digital. Isso foi feito... A Sensofar fez esse teste com o pessoal do FBI. Eles enviaram para a Sensofar um conjunto de projéteis. De, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito revolvers diferentes. E enviaram ali as projéteis desconhecidos. E esses aqui que são conhecidos, tá? De cada revolver. E pediu para a Sensofar utilizar esse software para ver se ia dar match. A Sensofar não sabia quais eram esses. E aí, bateu. As três desse revolver bateu com essa número 1. As três desse outro bateu com 2. As três bateram com 3. Só que a 7, a 9 e a 10, não bateu com nenhuma das três. E aí, a Sensofar enviou esses resultados para o pessoal do FBI. E eles falaram, realmente, a 7, a 9 e a 10, não são de nenhum desses revolvers que a gente enviou. São de outros revolvers que a gente enviou para vocês esses projetos. Para ver se o software consegue descartar também o que não é desse padrão. Bom, outra informação, outro equipamento importante que eu tinha falado no começo é o 5X. Então, o SNEOX é o nosso principal equipamento aí. O 5X é o... Ele possui esse braço mecânico. Para obter imagens, em vez de ser imagens só superficiais, a gente consegue obter imagens geométricas. Então, o parafuso, por exemplo, em vez de a gente pegar uma broca, a gente não pega somente a superfície, mas pega toda a broca em três dimensões. Então, a ideia é conseguir rotacionar e visualizar tudo. Por exemplo, esse daqui é um implante odontológico. Então, a gente coloca o parafuso... Aqui eu estou falando de implante odontológico especificamente. Então, a gente coloca esse parafuso do implante odontológico. Esse parafuso, o que é? Na verdade, é a parte que vai dentro da gengiva no implante. Então, primeiro, esse implante, ele precisa... Por que é importante fazer a medida dele? A rugosidade desse material, de um implante odontológico, é muito importante para a biocompatibilidade com o nosso organismo. Então, tem normas aí por trás, quem trabalha com a parte de implante odontológico tem... Tem que cumprir algumas determinações aí para ser biocompatível, né? Para não ter rejeição biológica. Então, a primeira coisa é a rugosidade. E outra coisa é também medir aí em três dimensões. Então, o parafuso vai dentro da gengiva e depois o dente vai em cima aqui do parafuso. Então, a gente coloca esse parafuso ou qualquer outro material, né? Uma broca, o material que você quer ver em geométrico, né? Em medida geométrica, no nosso braço mecânico aí, o 5-axis. Ele vai fazer essa medida em três dimensões, utilizando esse nosso software aqui, Geometric Control. Você consegue extrair também... Você consegue extrair também a informação de dentro do parafuso, tá? A parte interna, medidas internas. E os picos, né? Os picos, a parte inclinada, o vale, a parte de rugosidade, de acordo com a ISO 25178. Aqui é o exemplo dele funcionando. E aí ele vai girando e vai salvando as imagens, tá? E aí ele vai girando e vai salvando as imagens, tá? Bom, aqui foi só alguns exemplos que eu trouxe para apresentar para vocês, mas existem diversas outras aplicações. Eu convido vocês, eu vou mandar um link para vocês aqui. Para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser saber mais especificamente cada técnica, a gente tem na... A Sensofar também está fazendo webinars, tá? Então eu vou mandar aqui no chat o link... O link de webinars da Sensofar. Então lá nesse link você consegue ter acesso a um webinar que teve até uma masterclass sobre perfilometria. Que fala muito mais a teoria do que eu consegui apresentar aqui em pouco tempo, né? Então fala muito mais aí da teoria que está por trás de um perfilômetro. Fala também da parte de fringe projection, que é esse novo... nosso novo modelo de equipamento. E também das outras tecnologias que a gente tem disponível. E também tem webinars voltadas a determinadas aplicações. Então para implante odontológico, para... Para a parte de ferramentas, de brocas, e outros webinars. Deixa eu ver o que mais tem aqui. E algumas dicas também. E a apresentação do S-Wide. Então vale a pena dar uma conferida lá, quem quer conhecer um pouco mais do... dessa tecnologia, tá? Bom, aqui também... Os recados finais aqui, só para a gente finalizar a parte de apresentação. A gente tem... Está finalizando então hoje o webinar de... nosso webinar de microscopia. A nossa série de webinars de microscopia. Essa parte introdutória. Em junho a gente já tem um... Vou deixar aqui para vocês o primeiro, que a gente vai falar de AFM com a sessão prática, tá? Teórica e prática. Vai ser dia 3 de junho. Então quem quiser conhecer mais um pouquinho do AFM da Parque, a gente vai ter uma sessão prática com o pessoal da Parque. E também na nossa página do ClickMeeting, você consegue ver todos os outros webinars. No nosso site, vocês provavelmente serão direcionados para ele no final do evento. Você consegue ver mais informações aí sobre os nossos equipamentos, sobre fazer download de notas de aplicação, de catálogos, de solicitar alguma demonstração, algum orçamento ou ainda... Também ali tem as informações dos webinars. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.